Partiu a escalada Desafiadora 8 a 10% de inclinação no início 14 a 18% de inclinação no meio da montanha Visual incrível Segue Temperatura aumenta Sobe 18 a 21% de inclinação contínua após o meio Três cotovelos Pesados Mas a serra não é tão pesada assim não Bora lá Você tá zerado 23% de inclinação Quanto mais difícil Chega a 25% de inclinação no meio da montanha Até veículos tem dificuldades para subir Conseguir Baixa para 21% até o corpo Deslumbrante poder curtir essa pista Serra de Casa Branca A mais alta montanha em Ney A mais alta montanha em Ney A mais alta montanha em Ney